Eu me sei ok Se é la mela no melo, se é melo me dar Se é la mela no melo, se é melo me dar Quando eu fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu Eu me sei, eu posso me dar o primeiro passo Eu te deixei de me dar o segundo passo Eu te deixei de me dar o segundo passo Quando eu me vou te dar o segundo passo Eu te sempre Eu fui eu, eu sou eu, eu fico Eu te deixei de sair Disse eu não... Máaz faze-me lá no job Oslova m-zengen peda E fi-l-kuba n-seng-timete Dino mandja pa pétka deputé Alefa tía fa sengi-mpique Eze-kama te uja m-azra se ongulú Nainanjaka fuluwa nanko tima Bebe galandek lómsim ya kanzfambo Am-zengenjaka m-tenga liberty Quano mifó Shushu-di m-m-sa-i-sing Paradise, uman, every day Rasenha bachar, rasenha kolimuzi Amfiana kabyanga, tenga misulta pingi Anuslawan zengen pede, tifir kuban zeng timete Pedomanja bapete ka depute, ale fatia fazengi mpike Izga mate ujama azra sion kudlu Naila zaka filu wa nako tima Baby gyalan eklan sime kan skambo Am zengen zaka mtenga liberi Zana me lanu me lo zem me lo midal Zana me lanu me lo zem me lo midal Milam taka, ay breta, olay tun tantara Am kiyama, ato vang apangano koma koma tzapa no pambal Sinyan, amare zika mkij kfaza van Altyazı M.K. Altyazı M.K.